Música Continuamos com nossa dose semanal de Boa Música Brasileira. A receita de hoje é de Eduardo Neves, Amói Ribas e Rogério Caetano. Os três começaram a tocar juntos apostando na sonoridade de ritmos brasileiros, bem ao gosto carioca. O resultado você conhece agora. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL